Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, e estás vindo de mim, e estás vindo de mim. Boa tarde, todo mundo que está chegando. Gente, essa live hoje vai ser importante, viu? Posso dar um conselho pra vocês? Fica nessa live. Não sai daqui por nada nesse mundo. E vamos fazer o seguinte, vamos compartilhar essa live com mais pessoas? Vamos chamar mais gente que precisa cuidar da saúde, que precisa começar a ter consciência de muita coisa, igual eu amo, estou tendo esses dias. Estou aqui com uma pessoa muito especial do meu lado. É sua casa, nós deixamos ela pra você. Fala pra Deus, Deus, essa casa é a sua casa. Somos templos e precisamos de cuidar do nosso templo. Olha o que eu estou usando, eu vou mostrar tudo o que eu estou usando aqui. Gente, eu estou no soro, olha aqui. Estou no soro. Eu vou contar tudo o que eu estou fazendo, fica aí. Vamos chamar mais gente pra essa live. Nós deixamos... Boa tarde, diretamente de João Pessoa. Posso falar pra vocês? Essa live eu ia fazer aí na beira-mar. Porque gente, nós estamos hospedados, eu estou na casa da Fernanda, é uma médica, doutora. Inclusive está aqui do meu lado, vou mostrar ela daqui a pouquinho. E estou hospedada na casa dela aqui em João Pessoa. Cheguei ontem e a casa dela fica em frente ao mar. Vocês não têm noção. E eu falei pra ela assim, Fê, vamos fazer a próxima live, vamos fazer a nossa live de hoje na beira-mar, só que eu estou aqui na clínica e não deu tempo de eu terminar todos os nossos procedimentos. Então, ela falou, não, vamos fazer a sua live na clínica, tomando soro, você terminar o tratamento. E aí, eu acho assim, que é muito importante a gente estar aqui também, né, Fê? Mostrando, porque aí vocês vão ver na prática o que que é quando a gente coloca a nossa saúde no lugar que ela deve estar, da importância que a nossa saúde tem. Deixa eu colocar só um instrumental aqui e a gente vai... quero iniciar essa live com vocês. E aí, gente, não foi, não foi em frente ao mar, mas foi aqui na clínica dela. Então, olha aqui, eu estou usando agora... ela vai te explicar tudo que eu estou usando. Então, eu estou fazendo três procedimentos, Fê? Três procedimentos. Três procedimentos ao mesmo tempo. Vou convidá-la pra conversar com vocês. Então, eu estou com isso aqui na mão, tá vendo? Que é um outro procedimento, né? Isso. Fala como é que você chegou, né? Exatamente. Vamos começar. Aninha, vou aí pra João Pessoa te ver. Ai, que lindo! Gente, vem pra cá, nós estamos pensando em fazer um... pensamos não, nós vamos fazer um evento, né? Sábado. Sábado. Acabamos de fechar agora, porque a gente recebeu inúmeras mensagens. Ana, faz o evento aí em João Pessoa. Ana, a gente quer estar com vocês. Então, nós vamos fazer um evento no sábado aqui em João Pessoa, mulher saudável, próspera e feminina. Porque elas vão falar sobre saúde também. Nós vamos mostrar pras mulheres o quanto é importante elas cuidarem da saúde. O que aconteceu com você, Ana? Ana, que você tá aí, né? Toda cheia de coisa. Eu cheguei de uma pessoa ontem. Há mais ou menos uns dois meses, Fê, atrás? Ah, foi do IP. Foi do IP, né? Dois meses, dois meses. Há dois meses atrás, quando a Fê foi em São Paulo, em Alphavira, ela fez o método IP. E no mesmo final de semana, teve um evento da Carol, Carol Noel. Isso. E eu fui palestrar nesse evento. E a Fê foi participar do evento, ela tava lá participando. E quando eu terminei de palestrar, ela veio até mim e falou, Ana, eu tô aqui com um equipamento pra gente poder fazer o exame do seu sangue sobre a medicina ortomolecular. De verdade, eu nunca preocupei muito com isso. E aí eu quero deixar um alerta pra nós mulheres. Porque o sangue do meu esposo tava perfeito e o meu todo atrapalhado. Eu falei, mas por que eu corro, faço exercício físico, né? A gente tem uma vida super saudável. Só que nós mulheres, a gente usa muitos produtos que fazem mal pra nossa saúde. Então, homem não passa maquiagem, homem não passa batom, homem não faz unha de gel, homem não faz luzes no cabelo, homem não faz motox no cabelo, enfim. Todos os produtos que nós mulheres usamos, que homem não usa, isso, imagina a maquiagem todos os dias. Uma maquiagem, dois, três, dez. Cinco anos, dez anos. Imagina uma base, a base de chumbo, de metais pesados. Inclusive, eu tô fazendo aqui uma limpeza de metais pesados agora. Então, você pensa, e na hora que eu fui fazer o meu exame, ela pegou uma gotinha do meu sangue, e ela colocou lá, e ela falou, ela me assustou, mas não me assustou. Que ela olhou e falou assim, Ana do céu, você precisa de tratar. Assim, eu não quero te assustar, mas você pode ser que se continuar do jeito que está, pode dar algum problema. A gente tem que cuidar da nossa saúde, a nossa saúde interna, sabe? A nossa saúde de dentro mesmo, molecular. Porque muitas vezes, o que tá de fora não transparece de dentro. Ei, Matheus, tá por onde? Tô em João Pessoa, Matheus. Ó o Matheus aí. Eu te mandei um oi no WhatsApp, tá? Nós vamos conversar ainda. E aí, a gente não enxerga. Quando eu vi a situação do meu sangue, eu falei, eu preciso tratar. E eu tô mudando pra França agora, né? Tô indo pra Paris. Nós vamos agora, daqui 20 dias. E aí, você pensa, eu ir pra Paris, e como é que eu vou cuidar da minha saúde? E aí, vem outra coisa, que eu queria engravidar. Queria não, vou engravidar. E eu fiz um pedido. E ela fez um pedido. Deixa eu te apresentar pra gente poder conversar, né? E aí, eu queria engravidar, e aí, na mesma hora, a Fê falou assim comigo, Ana, eu vou te fazer um pedido. Não é de médica. Não é de médica. É de amiga mesmo. Eu vou te dar um conselho. Não engravida igual você tá agora. Cuida do seu sangue antes. Limpa o teu sangue. Melhora. Eu tava também com problema fúngico, né? É de confungo. Melhora isso. E daí, sim, você engravida. Me dá três meses pra cuidar do seu sangue. E aí, eu vim pra cá, pra ver uma pessoa. Ela falou, você vai ter que vir ficar dez dias aqui, fazendo exatamente esse tratamento. Aqui, ó. Tomei soro ontem. Tomei soro hoje. Eu tô com o negócio no pé aqui, ó. Tá vendo? Eu tô com o negócio na mão. Ela vai explicar tudo que é isso. Eu vou passar dez dias aqui na clínica, fazendo todo tipo de tratamento. Pra limpar o meu sangue. Pra poder limpar as minhas... Tudo. Agora, deixa eu apresentar ela, né? E aí, daqui a pouco... Aí, sim, gente. Quando eu tiver bem, ela foi e me liberou. Pra poder, né? Engravidar e tudo. Mas, eu quero deixar algo pra vocês muito sério. O quanto a nossa saúde é importante. E eu quero ler uma passagem de 1 Coríntios. Que eu tava até lendo ela, né? Esses dias, que fala justamente disso. Sobre o quanto é o nosso corpo, é templo do Espírito Santo. De que que adianta a gente fazer um monte de coisas, você ter uma agenda cheia, você ter um tanto de coisa pra fazer, se você não cuida da sua saúde. E a Fê falou algo comigo que foi muito importante. Saúde, doença, é uma escolha. Tem muita gente que fala, ai, fiquei doente porque é hereditário. É uma escolha diária. É, fiquei doente por causa da minha mãe. Não é. Você ficou doente por causa das decisões e das escolhas que você faz todos os dias. Porque você é sedentário, porque você não se alimenta bem. Não dorme bem. Porque você não dorme bem. É escravo do açúcar. Porque você não tem uma alimentação saudável. Enfim, é por isso que você ficou doente. Não dá pra colocar... É muito fácil, né, colocar a culpa em outras coisas. Mas você pode sim mudar o curso, né, da sua hereditariedade. Se você mudar os seus hábitos, mudar os seus comportamentos, mudar a sua alimentação. Então ela chegou pra mim e falou, Ana, você só fica doente se você quiser. A doença é uma escolha. Escreve isso aí pra gente já destravar. A doença é uma escolha diária. A doença é uma escolha diária. Então, se você lá na frente começa a ficar doente, gente, pode saber. Que é uma soma das decisões que a gente toma todos os dias. E aí eu vim pra cá pra fazer um reset mesmo, molecular. Vim pra cá pra poder encerrar tudo mesmo. E fala como é que você chegou ontem aqui. Não, e aí eu fiquei uma semana trabalhando no La Casa Digital. Fiquei uma semana, a gente dormia pouco. Eu sei que é uma fase, todo mundo passa por fases mais pesadas, né, assim. Que você tem que dedicar mais. Mas minha imunidade caiu muito. Gente, eu cheguei de uma pessoa ontem. Na verdade, eu acordei ontem, passando muito mal. Assim, eu acordei sem energia. Pra ficar em pé, pra vocês terem ideia. Tanto que eu ia desistir de vir, sabe? Eu falei pra Fê, eu tava muito, eu tava com febre. Passando, eu peguei um voo ontem com febre. E aí eu tremia dentro do voo. Só que eu sabia que eu tava vindo pra cá pra cuidar da minha saúde. Então, o que que eu pensei? Falei, eu vou pra lá pra poder cuidar da minha saúde. Eu vou pra lá? Então eu preciso ir, porque eu tô com febre, passando mal. Aí meu esposo, compra uma animesulida. Compra um antibiótico. Porque é assim que as pessoas fazem, gente. Quer que você compre um remédio. Compre um remédio pra você se tratar, porque aí você vai ficar bem. Só que eu tô descobrindo, gente. Remédio realmente é uma droga, né? Por isso que vem de drogaria. E que você pode se tratar sem precisar dessa droga. Usando procedimentos naturais que não vão afetar o seu organismo. Porque um remédio, ele trata uma coisa, mas dá um monte de efeito colateral. Ele trata uma coisa e piora um monte de coisa. Isso que a gente tá fazendo aqui é uma medicina totalmente natural. Que não vai ter efeito colateral, que não vai prejudicar. Pelo contrário. Que vai na causa. Não fica remediana a situação. Eu vou passar aqui pra ela falar e que vai na causa. Exatamente. Porque o remédio, ele é paliativo, né? Ele remeguiu a situação. Ele vai fazer você ficar bem agora. Aí eu fico pensando. Falei com a Fê. Se eu não tivesse vindo pra João Pessoa ontem. Eu tinha tomado uma animesulida. Eu tinha tomado um tilenol. Eu tinha tomado outro remédio. Antibiótico. Antibiótico. Eu poderei dar conta. Cheguei aqui. Ela falou, você não vai tomar remédio. Eu abracei você. Eu disse, como assim? Você falou, na hora que eu cheguei. Gente, eu desci do aeroporto. Ela me pegou lá no aeroporto. Na hora que eu cheguei. Ela me abraçou. Ela viu, você tá febril. Você tá queimando de febre. Fomos direto pra clínica. Chegamos na clínica. Ela abriu a clínica ontem. Oito horas da noite. Pra poder me dar um shot de vitaminas. Pra poder me dar um tratamento, assim, de choque. Pra eu poder melhorar. Sem precisar de nenhum remédio. Inclusive, a gente tá fazendo o meu pontuário aqui. Que depois eu quero deixar uma prova. Eu vou ser prova social disso, né? E quantos por cento você tá se sentindo melhor? De ontem pra hoje? Hoje eu falei com a Fê. Acho que eu tomo 60% melhor. Vocês têm noção? Sem um remédio? Sem um medicamento? Só com o procedimento natural, né, Fê? Cuidando? Eu vou passar aqui pra ela. Eu quero que vocês ouçam. Essa mulher, gente. Pra cuidar da sua saúde. Olha isso. É isso mesmo. Ou você escolhe cuidar da sua saúde. Ou terá que cuidar da sua doença. Exatamente. E aí, Sandrinha. Essa linda. Um beijo. É a Sandra que falou isso? É. Ela deve conhecer essa frase, né, Sandra? Do meu queridíssimo Lair Ribeiro. Essa frase é dele. Exatamente. Cara demais. O que vai na causa não fica remediando. Exatamente. Deixa eu passar aqui, gente. A doutora Fernanda vai explicar agora pra vocês. Eu quero que você explique, Fê, tudo. Você apresenta. Fala o que é essa medicina integrativa, né? O que é essa medicina que trata a gente de maneira mais natural. E se isso realmente é importante pras pessoas. Se as pessoas precisam disso. Deixa eu apresentar aqui, gente. A minha doutora que tá cuidando de mim. E aí? Boa tarde. Que prazer. Quem não me conhece ainda, eu sou Fernanda Moraes, tá? Eu trabalho com a parte da saúde integrativa, né? Da medicina integrativa, ortobio molecular. Mas, Fernanda, você vai me perguntar. O que é saúde integrativa? O que é que é isso? A primeira coisa que muitas pessoas me perguntam. Integrativo vem de uma palavra chamada integral. O que é que nós, profissionais dessa linha, fazemos? A gente olha o ser humano como um todo, né? E a gente não curte muito remediar situações. Se você pegar a palavra remédio, deriva da palavra remediar. Que no vulgo popular é tampar o sol com a peneira. É um vazamento que tá ali, você vai e pinta. Só que o vazamento por dentro, ele tá muitas vezes aumentando. Mas, Fernanda, você é contra remédios, drogas? Não. Tem hora que a gente vai precisar usar. Mas, não deve ser a primeira escolha, né? Exatamente. Quando eu estive lá em Alphaville, que eu fiz o METP, depois eu fui atender alguns pacientes lá. E eu fiz a avaliação do sangue da Ana, que é um exame que eu sou apaixonada. Que chama-se avaliação do sangue via microscopia do campo escuro. Fernando, o que é isso? Quando a gente faz a retirada do nosso sangue e manda lá pro laboratório, esses exames bioquímicos tradicionais. Você acha que seu exame vai ser avaliado naquele dia? Hum... Ou vai esperar um, uma semana, dez dias? Vai colocar reagente, conservantes. E aí, o que é que eu canso de atender? Pessoas com os exames normais, bota umas aspas aí, mas com queixa de indisposição, de fadiga, de libido baixo, de intestino que não funciona. Queda de cabelo. Queda de cabelo, dificuldade pra dormir. E aí, essa saúde que eu sigo, essa linha da saúde que eu sigo, ela não avalia papel. Ela avalia pessoas, seres humanos. Então, o que importa pra mim, não é o que um exame vai dizer. Isso é secundário, isso é um complemento. O que importa pra mim, é o que o meu paciente vai dizer. E aí, uma das coisas que eu mais escuto é, doutora Fernanda, eu fui no médico e ele disse que meus exames estão tudo normais. Não, se o paciente tá dizendo pra mim que não dorme bem, que tem insônia, que tem dificuldade em emagrecer. Cansaço. Cansaço, o cabelo cai. Como que essa pessoa vai estar bem? É impossível. Então, assim, eu costumo dizer que os médicos, os profissionais estão avaliando mais papel do que a gente. E eu não, eu vou totalmente no contrário. Eu tenho um ouvido pra escutar o meu paciente, né? O que é que você tá sentindo? Me fale, quais são suas dores. E aí, como complemento, eu faço uma análise do sangue na hora, né? Via microscópia, um microscópito de última geração que nós temos. Que a gente avalia o sangue na hora, sem nenhum conservante, sem nenhum reagente, né, Ana? E a gente vai vendo juntas. E mostra muito mais o que tá acontecendo do que um exame que passa, sei lá quanto tempo, pra ser avaliado. Foi nesse exame que a Ana teve uma coisa chamada clareza, né? É como eu falei assim, Ana, não adianta a gente ganhar o mundo, ter isso, ter aquilo, ser reconhecido aqui e acolá. E daqui a pouco você recebe, sei lá, uma notícia de quê. E ela foi olhando o sangue comigo, eu fui explicando. Essa célula tá assim. Essa célula, isso é um aparelho tocando, tá? É. Daqui a pouco a enfermeira vai entrar aqui, porque ela tá fazendo três tratamentos de uma vez só. Eu vou passar pra frente. Explica qual é esse aqui, Fê? Qual que é esse? Ó, isso aqui, ela tá usando um laser, tá? A gente tem uma artéria muito importante no nosso corpo, que chama, essa é a veia aqui, tá? A veia radial, tá? E aí, o que é que acontece? Isso é um laser de alto espectro, que ajuda a desinflamar o sangue. Ou seja, eu tô desinflamando o sangue dela, sem precisar tá usando um anti-inflamatório oral, que causa vários outros efeitos colaterais, tá? E esse aqui, Fê? E aqui ela tá tomando um soro, tá? Ó aqui o soro que ela tá usando, sorinho ali, ó. Tá? Isso é um sorinho. Ele tá rosinha, Fê? Ele tá rosinha por conta que tem uma vitamina aí chamada metilcobalamina. Ana, é a famosa B12, tá? Que é uma vitamina extremamente importante pro nosso corpo, pra função cerebral, pra aumentar seu foco, sua concentração, sua disposição. Então, e lá nesse exame, o que é que a gente viu na Ana? Que ela tava com a tireoide um pouquinho comprometida, né Ana? E a tireoide é pra quê? Eu brinco, sabe? Eu brinco assim, falo, ó, não quero criar problema com a tireoide. Não quero criar B.O. com a tireoide. Não crie com a tireoide, não. Porque a tireoide, você tem a ideia, ou a gente chama ela de glândula mestra. Fernanda, por que que ela tem esse nome? Mestra. Porque ela participa de praticamente todas as reações do nosso corpo. Praticamente todas. Então, se você tem uma tireoide, Ana, que não está funcionando como deveria, todo o seu corpo fica comprometido. Fernanda, me fala algum dos sintomas pra eu ver se eu tenho alguma coisa dessa, pra saber se minha tireoide não tá boa? Se você tem cansaço, fadiga em disposição, se você... Já acorda cansado, né? Já acorda cansado. Se você tem queda de cabelo, unha fraca, se você tá com seu foco, com dificuldade de se concentrar, com dificuldade de foco, a pele um pouco ressecada, às vezes com uma certa dificuldade de emagrecer. Não é obrigado você ter tudo, tá? Tô falando as principais sintomatologias. E o que é que eu canso de ver? Pessoas com todos esses sintomas e com os exames de sangue tradicionais normais. E quando não tá normal. E aí, ontem, a gente fez um... O que é que a gente fez ontem, Ana? Daí, eu... Ressuscitar de fundo. Pronto, eu brinquei. Vamos ressuscitar o de fundo. Porque, assim, brincadeiras à parte, eu fiquei muito assustada. Porque quando eu cheguei no aeroporto, que eu abracei a Ana, ela estava ardendo... Ela estava ardendo em febre. Estão falando aqui pra aparecer nós duas. Nós duas, não vai dar. Vamos ver se vai dar aqui. Acho que vai. Vamos arrumar esse trem. Vai, deu? Deu. Acho que deu. E aí, o que é que acontece? Quando eu cheguei no aeroporto, que eu abracei a Ana, ela estava ardendo... Ela tremia, assim, de febre, né? O rosto completamente... Ela tava... Eu olhei pra cara e disse, Ana, nós vamos direto pra clínica. Só fiz ligar pra minha enfermeira, ó. Vai pra lá. E aí, a gente fez um... Levanta de fundo. Ela tomou um soro de vitaminas e minerais fortíssimo. A gente fez um... Aplicou uns aparelhos nela que faz... Ajuda a desinfamar. Uma regeneração, né? Faz uma bioregulação, uma bioregeneração na hora, no corpo. Então, ontem foi pra o quê? Pra trazer minha amiga de volta, né? Pelo amor de Deus. Brincadeirinha, mas eu fiquei preocupada. E aí... E aí, ontem foi pra apagar o fogo. O tratamento dela, propriamente, a gente tá começando hoje. Fala sobre o negócio do fungo. O que que acontece? Quem aqui... Eu vou fazer uma pergunta. Faz a pergunta. Quem aqui gosta de comer açúcar? Quem sente falta de açúcar? Tem aquela agonia. Aquela agonia pra comer açúcar. Tipo assim... Você tem que sempre comer um docinho depois do almoço. Sabe assim? Ou tem que comer um docinho depois da... Durante o dia. Sabe aquela ânsia de ter que sempre estar comendo açúcar? Ou quando fala assim... Eu vou parar de comer açúcar, parece que você quase morreu. Que tá deixando de usar uma droga. Não, parece quase uma droga, né? A pessoa tem quase um... Um surto. Uma abstinência mesmo. Porque, gente... Alotando de gente... Eu, 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 eu... Eu também era assim... Eu vou contar uma verdade pra vocês. Ela vai revelar o segredo. Porque, gente, eu falei com a doutora Fernanda... Eu amo açúcar. Tipo assim... Açúcar que eu falo assim... Doce. Não açúcar em si. Porque eu não como nada com açúcar. Mas eu digo... Chocolate... Doce... Chiclete... Chiclete... Guloseimas... Sabe aqueles doces que você quer comer o dia inteiro? Eu, 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 eu... Olha isso, tá vendo? É. Não, e eu queria muito... Aí, sabe o que ela me disse? Quando eu fiz o exame... E a maioria das pessoas que estão falando eu, eu... Deve ter a mesma coisa que eu, né? Primeira coisa que eu vou falar pra você. Principalmente, todo mundo pode ter isso, tá? Mas a mulher... O que é que as mulheres sentem mais, né? Elas... Duas características... Que praticamente, assim... Dão um norte muito grande pra gente entender o que tá acontecendo. Se você tem muita vontade de comer doce... Sabe aquela agonia? Parece um drogado... Sabe? Se não comer, vai ficar com aquela agonia. Quem é que se identifica aí? Olha o tanto de gente falando eu, Fê. É. E você também tem queixa de fadiga, de cansaço, de indisposição? Não é porque... Eu escutei uma vez de um paciente algo que me... Sabe, Ana? Ardeu no meu coração. Ela disse, doutora Fernanda, eu sou uma vagabunda. Eu digo, como? Como? Repita aí o que você tá falando de você. É, porque eu não dou conta de deixar de comer açúcar. Eu não dou conta de fazer exercício. Eu digo, primeira coisa. Eu não admito que você fala isso com você. Tá? E segunda coisa. Eu vou lhe falar, provavelmente, o que deve estar acontecendo com você. O que acontece com muitas pessoas que a gente nem imagina que isso aconteça. Existe uma coisa chamada infestação fúngica. Você tem, muitas vezes, fungo no seu corpo. E fungo, ele é microscópico. Dificilmente você vai ver. E aí, o que é que o fungo faz? Ele se alimenta... É desse jeito, os bichinhos dentro de você. Comendo assim. Ele se alimenta de açúcar. De carboidrato simples. Tá? E de... É quase possível você ver uma infestação fúngica via exame tradicional. Tá? E a gente acha que fungo é só candidíase. Que só dá no corrimento vaginal. Não! Fungo dá no intestino. Diga-se passagem, é uma das maiores causas de desbiose intestinal, Ana. Desbiose intestinal é desequilíbrio intestinal, tá? Dá no intestino, pode dar no olho. Dá em qualquer mucosa. Só que o que é mais visível. Quando a gente vê um corrimento ali vaginal. Só no seu intestino você não vai conseguir ver. E aí, lá no exame, o que é que a gente viu? Que Ana estava cheia de fungo. Como é que a gente pega fungo, doutora? Olha, são várias coisas. A gente pode pegar fungo com unha de gel. A gente usando muito. A mulher se masculinizou muito ao longo dos anos. Então ela... Mulher não foi feita pra usar calça jeans toda hora. Então fica usando aquele trem, aquilo aumenta a umidade. A mulher, ela é naturalmente, né? O órgão do homem, ela é mais externo. Os órgãos da mulher são mais internos. Mais propícios à proliferação fúngica, tá? E aí, o que é que acontece? A mulher tem mais chance disso que o homem, né? Muito. Até porque tem a questão também da mudança hormonal que muda o pH vaginal, por exemplo. Entendeu? Eu posso gravar uma live só pra falar de fungos pra vocês. E aí, a gente identificou isso. Eu digo, Ana, tem três problemas que infestação fúngica pode causar na gente. Dois eu já falei. Fadiga em disposição. E muita vontade de comer doce, carboidrato. Bingo! Foi justamente as duas coisas que ela relatava ter. Eu tinha muita vontade de comer doce. Tanto que eu falei pra ela, doutora, agora eu tô fazendo o quê? Uma limpeza fúngica, né? Agora não. Você vai fazer amanhã. Hoje a gente tá fazendo aquela ação de metais tóxicos. Eu vou explicar pra vocês. Metais pesados. É. O que é que isso faz no nosso corpo. E aí, a gente viu aquele sangue daquela forma. E sabendo que Ana tava na eminência de viajar pra França, eu disse, meu Deus do céu. A gente não sabe como é a medicina lá. Ela não pode ficar doente lá, que a gente não sabe. Eu não conheço nada lá. Aqui no Brasil todo mundo tem um amigo médico, uma coisa, liga. E aí, eu fiz, Ana, eu quero lhe fazer um pedido, né? Um pedido de amiga. Primeira coisa, você não pode engravidar agora. Porque não dá. A gente tem que se preparar, gente. As pessoas gostam de correr risco. Entende? Assim, não é que gostam. A falta de clareza. E quando ela viu lá no sangue dela, eu expliquei tudo. E a gente foi, ó, né? Assim, ela foi. Ela foi entendendo. E aí, ela disse, não existe a possibilidade de eu viajar sem eu me tratar. Né? E aí, ela disse esse sim, né? Veio aqui pra João Pessoa. Apesar de eu estar com alguns equipamentos lá em Alphaville, mas nunca a estrutura que eu tenho aqui no Instituto Fernanda Moraes. A gente tem nove salas. Porque aqui tem tudo, né? Tem tudo. Os equipamentos. Exatamente. E aí, a Ana veio. A gente vai fazer todo um processo de bioregulação do corpo dela, que eu chamo de limpeza do terreno biológico. Como a Ana falou muito bem, nós mulheres, principalmente, a gente se intoxica muito com maquiagem, com... Você sabe o que é que faz um batom segurar na sua boca? Chumbo, chumbo. Você sabe o que é que faz uma base segurar no seu rosto? Petróleo, petrolato, derivado de petróleo. Isso aí você usa um dia, dois, um ano, três, e aí... Mas o homem se intoxica, se intoxica também, mas a mulher, ela se expõe mais. Ela usa mais, tem as luzes no cabelo. É unha que faz, passa acetona. Acetona é um solvente mesmo, gente. Ela sabe solvente de tinta de parede. Então, a gente vai se intoxicando, se intoxicando, aí junta com a vida corrida, de muito trabalho, de dormir pouco. E aí, o que é que acontece? Seu corpo pode entrar num estafa. Ana chegou ontem, num processo de estafa total. Por quê? Juntou com a rotina que ela tava, né, Ana? É, de correria, né? Sem dormir direito, por causa do La Casa, sem se alimentar direito. Cara, eu vou dizer pra você, eu não sei o que poderia ter acontecido se... Tem que parar pra tratar. Tem uma moça que falou que a medicina na Europa é boa. Que bom. Acho que é Priscila. Mas que bom, porque eu vou engravidar lá, né? Eu tenho que achar alguém pra cuidar lá. Mas é porque a gente não conhece ninguém lá na França ainda, né? Então, chegar lá sem saber... E eu, né... O ideal é ir, aprender a falar francês. E já fazer uma... Já ter pelo menos um lugar pra poder procurar. Ó, a Bruna tá falando aqui. Acho que é Bruna Pé. Ah, eu uso aqueles batons. Bruna, isso. Presta atenção. Quando você vê batom, 12 horas, 24 horas. Quanto mais... Horas, o batom fica na boca, pior é. Ele é mais cheio de chumbo, que é o que faz segurar o batom. Eu prometo que eu vou gravar vários vídeos, várias lives pra falar a vocês de tudo. E qual a marca... Por exemplo, eu tô mudando tudo da Ana. Tô trocando tudo. Tô trocando tudo que é de maquiagem. Gente, até pasta de dente. Pasta de... Desodorante. É, olha só. É... E tudo que a gente usa de rotina. Eu vou falar uma coisa que se tiver, Ana, algum dentista aí, posso dizer que ele vai se chocar um pouquinho. Mas eu tenho que falar a verdade pra vocês. Eu acabei de dizer o que pra vocês? Não vamos criar problema com quem? Com dona... Tire... Tireoide. Tireoide. Você sabia que o flúor que você usa na pastinha de dente todos os dias, de manhã, de tarde e noite, é um dos maiores destruidores da sua tireoide? Hum... É... Paciente meu não tem a possibilidade dele usar uma pasta de dente com flúor. Aquela que você me deu, é de quê? Aquela é natural. 100% natural, sem flúor. Fernanda... Eu vou fazer um videozinho e vou mostrar. Vai mostrar. E aí, como eu falei, se você tem cansaço, acorda cansada, indisposta, seu intestino não funciona bem, certo? Você tá com dificuldade, às vezes, de emagrecer, cabelo caindo, unha fraca, dificuldade de contentação. Meu bem, eu posso lhe dar quase certeza absoluta que sua tireoide não tá funcionando como ela deveria estar. Então, ao longo do tempo, a gente vai intoxicando o nosso corpo, vão contando mentiras pra gente. Hum... Eu nem sei se eu deveria dizer isso aqui, viu, Ana? Mas eu vou falar. A indústria quer que você fique doente. A indústria farmacêutica. A indústria quer que eu fique doente. Sabe por quê? Quanto mais pessoas doentes vão manter essa indústria, o povo fala que é a indústria farmacêutica. Eu chamo de quadrilha farmacêutica. Porque, assim, ele quer que você tome uma droga, um remédio, pra arrumar, sei lá, alguma coisa. Que vai já desencadear um problema. Já desarrumam tanto. Não tanto. Aí você, daqui a pouco, você tem que tomar um remédio pra aquela outra coisa que foi o problema que o remédio de trás causou. Aí o da frente já causou outro. Gente, eu pego pessoas atendendo, tomando, usando nove, doze, quatorze drogas, remédios num dia. Remédio pra dormir, remédio pra acordar, remédio pra estômago. Gente, isso não faz sentido. Entendeu? Isso é muito sério. A gente fala, assim, né, brincando e tudo, mas, gente, a nossa saúde, ela é muito importante. De que adianta a gente querer ter um monte de coisa, querer fazer um monte de coisa se você não tá saudável? E, muitas vezes, o externo não tá falando o interno. Externamente, você pode até tá bem, só que internamente tá precisando de tratamento. Só que a conta chega lá na frente. Lá na frente aparece alguma coisa, mas na hora que aparece, já tava ali, ó, há muito tempo. Eu queria convidar aqui as pessoas pra fazer um check-up. Olha pra tua saúde, sabe, olha pro teu... Como é que você tá? O nosso corpo fala, às vezes a gente ignora. Ah, eu tô com dor de cabeça. Ei, por que você está com dor de cabeça? Ah, eu tô com família, com indisposição. É normal. Não, é anormal. O normal é você acordar bem. Com energia. Você acabou de dormir, você tem que acordar de expor. Acordar bem pra viver aquele dia. E a gente fala sempre das três esferas, né, Fê? Que é a esfera física, emocional e espiritual. Nós temos que tá alinhado nessas três esferas. Então, assim, tem muitas coisas que nós precisamos, sim, cuidar das nossas emoções. Muita gente come emoções. Ao invés de você tá comendo... Vou contar pra minha história. É. Ah, é, conta. Porque ela aqui, gente, foi uma ex-obesa. É. Ela emagreceu 40 quilos. Sem bariaca, sem droga. Com coisas saudáveis. Isso é uma escolha diária. Eu sei que é muito mais fácil comer batata frita, hambúrguer, pizza, uma coxinha. É muito mais fácil, né, comer ali um bolo. Coisas que tem muito glúten. É que não gera vida. Eu sei que é muito mais simples. E é isso que o mundo quer. Que a gente enfie a cara nessas coisas. Só que isso, a conta vai chegar lá na frente. E eu tava com a gente, a gente tomou um banho de mar junto hoje. Foi maravilhoso. Foi um banho. Era um silêncio, sabe? E assim, a gente tava... Eu, Ana, o mar e Deus. Mais ninguém. Hora a gente conversava, hora a gente... Antes de vir pra clínica, a gente afimora em frente ao mar. Aí antes de vir pra clínica, ela falou, Ana, vamos dar um mergulho no mar e voltar? Olha que qualidade de vida. Essa é qualidade de vida pra mim, tá? Aí nós fomos no mar correndo pra poder dar um pulo. E assim, não tinha nada, né? Só nós, assim, uma paz. E aí ali você trata o seu espiritual. Ali você trata... Você fica em conexão, sabe? Você dá ali um silêncio mental. Silencia esse falatório da sua mente também. E você busca uma maior conexão. Isso também é muito importante pra sua saúde. E a gente fez... Nós fizemos uma reflexão que... Quando o dinheiro resolve, tá tudo bem. Esse barulhinho é o equipamento, tá? Que a gente vai trocar de fase. Gente, eu tô aqui, ó. Ela tá, ó. Olha só. Me mostra. É no pé, tá certo? Aí é o soro no braço e é o laser no outro. Ela tá toda amarrada aqui nesse trem. Aí agora... Aí a enfermeira vai abrir a porta ali, ó. Bota a enfermeira. Ih, tocou tudo uma vez agora. Tocou da mão também, né? Tocou da mão. Bota tudo de novo, Rafa. E aí o que é que acontece? Nós falamos hoje uma coisa muito importante, né? A importância, né, Ana? De a gente ter clareza. Quando o dinheiro resolve, tá tudo bem. Porque tem banco do Brasil, assim... Alguém vai dar um jeito nesse trem. Meu bem. Mas quando chega uma notícia de que... Quando o dinheiro não resolve da sua saúde... Aí eu pergunto, e aí, o que é que você vai fazer? Entende? E o nosso convite, né... E Ana, ela começou a ter essa clareza, né? De dizer assim... Cara, eu tô indo pra França. Tô vivendo meu melhor momento profissional. Quer engravidar. Vai engravidar. Aí ela virou assim pra mim numa fé. E o que é que vale isso tudo se eu não tiver saúde? Aí eu não respondi. Eu perguntei pra ela. O que é que vale se você não tiver sua saúde? Eu devolvi a pergunta. Ela parou, olhou pra mim e fez... Não vale de nada. Entende? E mais uma vez, a gente falando da saúde física... Porque, ó... A Ana já falou várias vezes essa frase aqui pra vocês. Com certeza que vocês escutaram. Quando você não tá bem fisicamente, isso reflete... Porque imagina aqui. Aqui é seu corpo físico. Depois vem o seu corpo emocional e o espiritual. Quando o seu corpo tem que tá bem, firme, forte, certo? Em todos os sentidos. Pra suportar um emocional top, forte e um espírito forte. Um espírito fraco, ele não consegue habitar no corpo. Um espírito forte não habita num corpo fraco. Certo? Então, a gente precisa tá com essa tríade em equilíbrio. Exatamente. Não é verdade? Eu falo isso muito, Fê. Muito, muito. E aí, o que é que a gente entendeu? É massa ser próspera, uma mulher próspera, é top. O que é que a mulher tem que ser próspera? É massa a mulher ser feminina? Todas precisam ser. Todas. É lindo a mulher feminina. Inclusive, eu estou no processo de resgatar a minha... Energia feminina. A minha energia feminina, não é verdade? Mas o que adianta você tá maravilhosa, tá feminina, você tá próspera e você não tem saúde. E aí, a gente entendeu que esses três têm que andar assim. Eu queria ficar mais pertinho pra gente ler os comentários. É. Vamos lá. Pera aí. Em Portugal, a França, temos que usar produtos orgânicos e livres de metais. Isso a Fê me falou mesmo. O que ela me falou, gente? Produtos veganos, né, Fê? Orgânicos, livres. Eu vou passar pra vocês, eu prometo, tá? Vou passar o passo a passo de como você escolher... Porque de longe eu não enxergo, de longe. Eu enxergo, eu leio pra você. De como você escolher uma maquiagem que não vai intoxicar seu corpo. Como você escolher um desodorante que não vai... Ei, hidratante de corpo é feita à base, muitas vezes com alumínio. Tem que ficar reto. Tem que ficar reto pra o soro não... Aí não dobra não, tá? O soro não sai do lugar. Eu vou passar tudo isso pra vocês. E só respondendo aí... Sim, é verdade. Eu fui obesa, tá? Eu eliminei quase 40 quilos, ali 37, 38 quilos, tá? Fernanda, e sem remédio e sem cirurgia bariátrica? Como é que é a frase, né? Você fala seu propósito, como é que você fala? Sua dor de intimidade com seu propósito. Sua dor tem intimidade com seu propósito. Então, por muitos anos, a minha dor foi o excesso de peso. E hoje eu trabalho com o quê? Ajudando principalmente as mulheres a emagrecer... Não é emagrecer a qualquer custo. É emagrecer e... Deixar mais reto. É, eu deixei retinho pra não sair do lugar o soro. Emagrecer e se manter magro. Emagrecer de verdade. Fernanda, como é que você conseguiu vencer, de fato, esse fantasma na sua vida? Quando eu mexi na minha mente, no meu metabolismo e na minha ambiência. Certo? E quando eu fiz vários processos... Eu vou perguntar aqui, quer ver, quem aqui quer emagrecer? Qual é a mulher que quer emagrecer? Vamos falar a gente que quer. Gente, pensa. Eu falei isso com a Fê. Sem tomar remédio, sem magia, sem... Certo? Cirurgia. De verdade. Lipospiração. Quem quer emagrecer e se manter magro? Fala aí. Aí você... Opa. Tem que ir subindo aqui, ó. Só dentro. Deixa eu chegar perto aqui, rapidão. Daqui a pouco eu boto lá de fundo, gente. Preciso falar com você sobre Paris. Eu vou te mandar mensagem. Eu já troquei minha pasta de tal. Eu troquei todos os meus produtos. Eu vou fazer... Quero gravar um passo a passo pra eles. E aí? Eu vou pedir aqui qual desodorante. É. Vou falar tudo pra vocês. Eu não falo de marca, tá, gente? Porque não convém. Eu falo... A saúde tem preço. Saúde não tem preço, mas tem muito valor. Isso, Sandra. Fantástico. Sinto cansaço o dia todo. Como é que é o nome dela? A Renata. Renata. Você... Quem não me segue aí, me segue. Tá aqui. O Instagram dela tá marcado. Ah, tá aí. Ótimo. Que você... Lá eu vou passar várias orientações pra vocês, tá certo? Gente, eu vou fazer um vídeo postando o creme dental que eu tô usando, que é esse creme dental vegano, sem flúor. O desodorante, que também é vegano. Sem alumínio. Sem alumínio. Sem parabenos. Sem sulfato, né? Isso. Sem metais pesados. Eu vou postar pra vocês. Mas tive que mudar tudo, assim. Tudo, gente. Tudo. Vocês não têm noção. A gente usa muitos produtos. Aí uma vez eu... A gente não tem noção do mal. Do quanto que atrapalha. Aí uma vez eu escutei o seguinte, sabe? Eu escutei, mas isso aí é caro. Eu digo, meu bem, caro é ficar doente. E como tratar dos fungos? A gente... A questão dos fungos, a gente usa algumas tecnologias, alguns equipamentos. Eu uso muitos equipamentos alemães, diga de passagem. Frequências. A gente trabalha muito com a questão da medicina quântica também, tá? Não tem nada de misticismo. Isso é ciência, tá? Que vem... A de venda física quântica. A gente usa algumas coisas também. O filtro solar de cor atrapalha também? Filtro solar? De cor. Depende. Se aquela cor for feita... Aquela... O que estiver dando... A base, né? Se for com metade. Por exemplo, eu tô com um que não tem. Não tem parabéns. Ah, é aquele seu não tem, né? O meu tem, né? Mas eu não vou falar a marca do meu, não. Pra não atrapalhar a marca. E o que é... Mas o meu, gente, eu cheguei pra ela hoje e falei, eu amo esse filtro solar com cor. Ela olhou pra mim. É. E na hora que acabar, você vai jogar fora. Outra coisa. Nem, né? Quer dizer, ela não quer nem que acabe. Ela já quer que eu jogue fora e já vamos comprar um outro. Porque esse filtro solar que eu uso, eu uso todos os dias, ele tem... Aí vamos explicar o porquê, Ana. Explica o porquê. Depois eu vou entender. Vamos lá. Você sabe qual é o maior órgão de absorção do seu corpo? Você sabe? A pele. A pele. Eu vou falar uma coisa que talvez choque. O que você passa na sua pele cai mais rápido no seu sangue do que o que você come. É tanto que a maioria dos hormônios a gente passa via o quê? Via tópica. Na pele. Então, tudo que tem contato com a sua pele cai rapidamente na sua corrente sanguínea. Então, tudo que tem contato com a sua pele, você tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Então, por exemplo, a base que você passa todos os dias, você tem que ter cuidado. Qual a base que você está passando? Parte de bebida. Desodorante. Você usa todos os dias. Tudo isso que a gente usa todos os dias, a gente precisa ter uma... Aí junta isso aí. Sua alimentação. Sua alimentação, que você não come alimento, você come produto alimentício, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Quanto mais você desembala... Eu vou passar um... Vou dar agora uma dica sensacional. Você quer tirar uma dúvida se algo é saudável ou não? Você faz a seguinte pergunta. Este alimento, ele é do supermercado de Deus ou do homem? Faz essa pergunta. Quer comer bem? Faz essa pergunta. Nossa, essa é forte. É o supermercado de Deus ou é do homem? Vamos lá. Uma manioca. Ela é de supermercado de qual? De Deus? De Deus. Então, se você tiver dúvida, faça essa pergunta. Um pãozinho integral que disseram pra você que é saudável. É de qual supermercado, Ana? É do homem mesmo. Contaram uma mentira pra você. Um bolo. Pão integral, só pra tirar outra mentira aqui. Ó, você é pra comer um pão? Come um pão francês normal. Vai comer esse trem de pão integral. Porque você não tira da indústria. Pra um negócio que custa dois reais, vender pra você por dez. E te enganar e te deixar doente e tudo mais. Entendeu? Então, faz só essa pergunta. Por que tanta vontade de comer doce? Pode ser? Rosana, provavelmente. Possivelmente. É uma possibilidade. Você pode me chamar. Que a gente pode... Existe uma avaliação que eu faço também à distância. A pessoa manda... Ana, eu tenho um paciente em Portugal, de todo lugar. O que ele faz? A gente faz uma análise através de amostra... E a gente faz uma análise através de a bioressonância. Nossa. Tá certo? Possa ser que você tenha infestação fúngica e não salva. Entendeu? Se você tem muita vontade de comer doce, tem fadiga em disposição, é muito possível que você tenha infestação fúngica. A mulher... É muito propício a mulher desenvolver fungo. Fê, as pessoas que estão aqui que querem já mudar. Por exemplo, olha, eu tô vendo que eu tenho todos esses sintomas. Tô com problema, cansaço. Tô com fadiga. Dificuldade pra poder emagrecer. Tô com tudo isso aí que você tá falando. Como que elas podem começar? Elas podem começar mudando os produtos, indo mais no produto vegano, trocando seus hábitos? Primeira coisa, você vai ter que tomar uma decisão com tudo que você come. Não é comida só, não. Quais são as emoções que você tá comendo? Primeira coisa que eu tenho pra perguntar pra você. O que é que você tá comendo de emoção? Tá? E a alimentação não precisa ir na dieta de Marte, Mirabolante, da NASA, não. Faz só essa pergunta. Esse alimento é do supermercado de Deus ou dos homens? Só faz essa pergunta. O doce realmente alimenta células cancerígenas? Gente, eu vou deixar pra Fê falando, que a gente não tá podendo ficar... Tá ruim a câmera. E eu tô ficando torta. E eu ou fico torta ou ela fica torta. Vai ter aquilo... Vamos lá. Então deixa eu ser falando. Quem foi que perguntou aqui? Tá. Vamos lá. Se as células cancerígenas, elas se alimentam prioritariamente de açúcar. É tanto que existe um centro maravilhoso nos Estados Unidos de tratamento do câncer, que é o quê? Pegar o paciente e colocar ele em cetose. O que é isso, Fernanda? É pegar uma pessoa e tirar tudo que ela come de açúcar e de carboidrato. E eles conseguem uma tecnologia de filmar as células cancerígenas, Ana, se autofagia, se autocomendo, se autodestruindo. Sim, uma pessoa que ela tem, por exemplo, histórico hereditário de câncer na família, que isso não é uma sentença. Por exemplo, eu tenho, mas eu decidi que meu dia a dia, todos os dias eu decido que eu não vou ter câncer. Fernanda, como? Então, cuidando das minhas emoções, do meu lado espiritual, da minha atividade física e do que eu como. Então, quem fez essa pergunta, sim, o açúcar é o principal alimento da célula cancerígena. Não existe outro que alimente como o açúcar alimenta. Aí eu pergunto pra você, mas como você vai continuar comendo trevas? Só que às vezes você tá com uma infestação fúngica tão alta que o açúcar, ele tem um poder viciante igual da cocaína, gente. Quando você é muito viciado em açúcar ou então tá ali com uma carga fúngica altíssima, quando você tira o açúcar de vez. Já ouvi falar numa coisa chamada turica? Aqui no Nordeste a gente chama turica. O que que é isso? É aquela agonia que dá pra comer doce que eles têm lá. E aí, o que que acontece? Vamos entender o ciclo, tá certo? Você tá com uma infestação fúngica, a gente já aprendeu aqui o que? Que fungo dá vontade de comer? Doce, doce. O doce alimenta que tipo de célula? Célula câncer? Ligina. Ligina. Então, o que é que eu faço? Eu não tiro o doce da pessoa de vez, senão ela vai ficar maluca. Eu vou na causa. Fernanda, qual é a sua obsessão? Você tem uma obsessão na sua vida? Tem. Descobrir a causa ou as causas do que trouxe meu paciente até aqui. Entende a diferença? Imagina, eu vou explicar a diferença. Você tá com uma dor aqui, tá certo? Aí você vai e passa, toma um remédio pra cá. Mas quem lhe garante que essa dor não tá sendo causada por outra coisa? O segredo é você ir na ou nas causas. Então, quando uma paciente chega pra mim com queixo de cansaço, de fadiga, de muita vontade. Sabe aquele? Você já acorda cansado, muita vontade de comer doce. A primeira coisa que eu vou avaliar nela é se ela tem infestação fúngica. E na minha prática, uma média de nove a cada dez mulheres tem infestação fúngica. Olha pra você ver. Você já, quando você vai lá no casamento, você já foi no casamento? Já, né? Na hora da mesinha dos doces, tem quantos urubuzinhos mulher ao redor da mesa? Faz essa conta aí que você vê. Né? E eu sei que muita mulher tem essa vontade, sabe? De comer doce assim. E aí? E a gente tem que, quando eu falei com a Fê, Fê, eu vou parar de comer doce? Ela, se você fizer a limpeza fúngica, você vai diminuir a sua vontade de comer doce. Então, gente, como é que a pessoa faz a limpeza fúngica, Fê, sem precisar? Tem alguma maneira dela fazer isso? Tem, tem sim, né? A gente tem vários... Eu trabalho muito com uma coisa chamada biofísica. Mas se algum puder vir aqui, tem outra maneira? Tem, a gente pode, eu prescrevo de forma oral, porque ela vai, você e minha paciente, sabe? A gente envia pra todo o Brasil o que a pessoa precisa usar, porque nem todo mundo consegue tá aqui, nem todo mundo consegue ir pra São Paulo, mas a gente consegue fazer sim. Quem tiver essa sintomatologia, me chama no direct, no meu direct, tá? Acho que tá aí, meu Instagram tá sim, que eu vou passar pra você, mas a gente precisa saber primeiro se você tem infestação fúngica. Quando eu falo isso, é pra você tirar esse peso das suas costas. Não é porque você não tem foco, você não é determinada, que você não tá conseguindo parar de comer açúcar. Muitas vezes é uma infestação. Então é a gente ir na causa. Exatamente. Entendeu? No problema. Na causa do problema. Gente, isso aí é tão sério. E eu comecei a descobrir isso agora, né, e é por isso que eu tô trazendo isso pra vocês, que eu falei com a Fê, eu falei, Fê, eu preciso passar isso pras mulheres, porque eu também não sabia, eu não tinha essa clareza, como a Fê diz, clareza. Então eu achava tudo bem comigo, só que na hora que você vai começar a pesquisar, eu falo que foi um presente mesmo de Deus, falando, olha, olha pra sua saúde, né, começa a cuidar de você agora pra conta não chegar lá na frente. Então eu tô dando realmente um reset aqui, molecular. A gente vai fazer uma limpeza, uma regulação, né, das minhas... Primeiro a gente vai fazer uma limpeza do terreno biológico. Limpeza do terreno biológico, pensa. Então assim, eu tô tratando... E depois a gente vai bioregular todos os seus órgãos do seu corpo. Imagina, bioregular os órgãos do meu corpo. É realmente como se eu tivesse dando ali um reset, né, então assim, tudo que você fez até hoje, vamos limpar essa sujeirada toda, esse tanto de maquiagem com chumbo, bluses no cabelo... Alimentação. Alimentação errada, açúcar, né, glúten, tudo que você já comeu errado, tudo que já pode tratar do problema. Agora a gente vai dar um reset, vamos colocar tudo em ordem, né, vamos limpar esse terreno pra poder recomeçar. Ah, por isso que eu tô aqui, vou ficar aqui durante 10 dias tratando com a Fê antes de viajar pra França e eu quero que você acompanhe comigo tudo, assim, nós vamos mostrar várias coisas, né, Fê? Sim, são várias coisas. Do que... E assim, gente, isso gerou realmente uma preocupação, assim, pra mim, sabe? Ó, pitou de novo, a enfermeira veio, né? A enfermeira veio. Daí vou poder trocar. E isso me gerou realmente uma... Não é nem preocupação, não, mas um compromisso em cuidar mais a saúde. Não temor, não temor. É, e trazer pra vocês o quanto é importante, sabe por quê? O mundo inteiro quer te convencer do contrário. O mundo inteiro faz propagandas pra falar... Eu deixei um pouquinho virado, sem querer. Olha aí, se saiu do lugar. Saiu? Corrigi aí. Ai, gente. É teimoso. Vai corrigir ao vivo? Ó, a enfermeira chegou aqui. Dá um oi aí, Micaele. Um oi. Vai ajeitar o sorinho dela que saiu do lugar e eu vou falar aqui pra vocês. E aí, é... Pergunte quem é de João Pessoa aí. Quem que é de João Pessoa? Fala aí, eu sou de Recife, aqui pertinho. Natal. Natal. Ou quem pode vir pra cá, né? Ou quem pode vir aqui pra João Pessoa esse sábado. E a gente decidiu hoje isso, né, Ana? As coisas da gente. A gente decidiu que nós vamos fazer uma imersão presencial aqui em João Pessoa. que vai se chamar Mulher Saudável, Próspera e o quê? E Feminina. Feminina. Ai, vai ser maravilhoso. Isso é sensacional. A gente vai passar um dia juntas fazendo toda uma reprogramação emocional, resgatando toda a sua feminilidade, vendo todo de como seguir no caminho da prosperidade, mas sempre interagindo as três esferas. porque a gente já entendeu que não adianta você ser próspera, você conquistar o mundo, você resgatar seu feminino e você não ter saúde, tá? E aí, por exemplo, a Ana chegou bem debilitada ontem e eu não usei nenhum tipo de droga com ela. Ah, Fernanda, mas ela tá usando um soro na sua clínica. Ei, ei, é um soro de vitaminas e minerais. A gente tá usando a farmácia de Deus, Ana. Exatamente. Existe o supermercado, anota isso aí. Supermercado de Deus. Ok, soro de João Pessoa. Quem é esse aqui? Peraí. Aline Medeiros. Aline, Ionara. Olha, Ionara. É vendo aqui? A gente vai divulgar o lugar, tá? Pra vocês amanhã. É. Mas vai ser sábado agora, dia 18. Coloca aí na sua Piauí. E aí, fala. Não, o que eu tô pensando em fazer? Todo mundo que é de João Pessoa, ou próximo da região... Natal. A gente pode montar um grupo e botar vocês lá. Porque a imersão vai ser no sábado, às 14 horas. Então a gente vai começar no sábado, depois do almoço. E vai até 9 horas da noite, até na hora que... Tem hora pra terminar, não. Tem hora pra terminar, não. Mas nós vamos tratar tudo, desde a área física, a área da saúde física mesmo, até o emocional e o espiritual. Aline, fala lá que as mulheres que têm problema com emagrecimento, a gente vai destravar isso aí. Isso. Pra mulheres que querem emagrecer, nós vamos passar alguns segredos. Por que você não consegue? Destravar o emocional. Destravar o emocional pra você conseguir emagrecer. Eu sou de João Pessoa e moro em Natal. A Maria... Gente, todo mundo que é de João Pessoa, ou de Natal, Recife, né? Quem é mais da Redombeza, consegue vir aqui no sábado. Consegue estar aqui no sábado. O link já tá na minha bio. Olha, essa produção nossa é maravilhosa, né? Leva mais uma pessoa. Olha, e você pode ir e levar mais uma pessoa. Pensa, gente. Você pode vir e trazer mais uma pessoa com você. Vai ser no sábado agora, aqui em João Pessoa. As vagas são super limitadas. Vai ser no hotel aqui. Então, assim, é bem restrito. Dê o número de pessoas. A gente vai ter que fechar mesmo. Mas vai ser maravilhoso. Viu? Ai, queria estar aí. Maravilhosa. Sábado será a minha mudança. Estarei aí em João Pessoa, na mudança. Mas dá pra vir. Onde fica? Vai ser em João Pessoa. Que vontade de ir. Ai, meu amor. Ela tá lá na França. Gente, Ana Luquini, faz o evento aqui em Paris. Ai, vou fazer. A gente vai ter que... Faz o evento em Paris com a doutora. É, ela vai pra Paris. Nós vamos fazer. Vamos. Por que vocês fazem as coisas de última hora? Porque a gente não ia nem fazer, gente. Mas aí, como nós pensamos, é vai vir quem vai. Quem tem que vir. É porque, na verdade... Os três de última hora, assim mesmo. Ana veio pra se tratar, né? Eu vim pra poder... É, eu vim pra poder tratar. E aí, daqui, a gente pensou. Não vamos fazer algo pras mulheres aqui? E aí, hoje, durante o dia... Tem uma cidade, a gente conversando. Tem uma cidade, a gente conversando. Tem uma cidade, Campina Grande. Ei, você que é de Campina Grande, cadê, cadê? É perto aqui, Fê? Eu sou de Campina Grande. Olha. Campina Grande, aqui, ó. Campina Grande é uma cidade maravilhosa, tá? Aqui pertinho de João Pessoa. Então, quem é de Campina Grande, Guarabira, é... Bananeiras, Natal, Recife, pertinho daqui, não perde. Não deixa de vir, gente. Não é palestra. A gente vai fazer uma imersão. Verdade. Uma imersão. A gente vai mexer na sua mente e você vai dizer... Você vai sair lá com a certeza de que a saúde vai ser uma prioridade na sua vida. Você vai destravar na sua saúde. Você pode ter certeza. E traz alguém com você. Você pode vir e trazer alguém com você. Traz um convidado. Só por... Gente, quem tá de longe também, dá pra você vir. Dá tempo ainda. Eu tenho uma aluna minha que me mandou mensagem agora. A Sandra. Falou, Ana, você vai fazer evento aí? Se for, me fala. Que eu já tô indo aí, ó. Já estou em São Paulo. Já vou pra ir. Ela vai pegar o voo quinta-feira que tá chegando aqui. Então, não dá desculpa. Tá? Vem ficar um pouquinho na praia. Vem divertir um pouquinho também. Desfrutar e participar dessa imersão. Ana, eu tô tendo uma ideia aqui. Fale. Rapaz, acabei de ter uma ideia. O que é que você acha? E a gente, se possível, escolher um sorteio, alguma coisa, pra fazer um passeio de barco com algumas metodologas? Poder. Poder ir. Tive essa ideia. Olha, você vê, tá querendo fazer passeio de barco com você, gente. No domingo, será? Não. No sábado vai ser imersão, né? É. No domingo. Sim. Pode ser. Vamos pensar nisso, né? Nós vamos pensar. Não vamos prometer. A gente pode pensar no passeio de barco. Ana, como vai funcionar? Vai ser no sábado, às 14 horas, num hotel, aqui em João Pessoa. Beira lá. Todo mundo. O link tá na minha bio. Quem quiser vir pra imersão, pode vir. R$147,00. Podendo trazer o acompanhamento. Gente, é só pra pagar custo mesmo, pra gente poder passar o que a gente quer pra vocês. Viu? Foi uma ideia que a gente teve aqui. Não perca por nada nesse mundo. Quem puder vir aqui. Quem puder tá aqui. Venha. Sábado. E as vagas são limitadas. Vai ser no hotel, às 14 horas, aqui em João Pessoa. Tá? Só vem. Queria muito estar aí. Ai, maravilhosa. Deixa eu só falar uma coisa aqui, bem rapidinho, pra eles, Ana. Fale. Você também, tá? Que tem... Que está passando por essa dor que eu já passei. Da questão da dificuldade. Desse fantasma do emagrecimento. Ei, eu vou lhe mostrar. Lhe provar que emagrecimento não tem nada a ver com o que você come. Eu vou lhe contar como eu venci isso. E, gente, isso é forte? Porque quantas pessoas querem, né? E não é emagrecer. Emagrecer, eu brinco, qualquer santo emagrece. Eu quero ver você emagrecer de verdade. Fernando, o que é emagrecer de verdade? É emagrecer sua mente. Emagrecer de consequência. Emoções. Emoções. E nunca mais você voltar a ter problema com isso. Exatamente. Gente, eu eliminei quase 40 quilos. Não é brincadeira. E se as pessoas fazem, fazem bariátrica. Mas quantas pessoas você conhece que já fizeram bariátrica e tiveram um reganho de peso? Acho que algumas. Então, a gente, na imersão, nós também vamos destravar você que tem... Que ainda vem carregando esse fantasma do emagrecimento, do efeito sanfona. Outra coisa que muitas mulheres sofrem. Efeito sanfona, né? Engorda, emagrece. A gente vai destravar isso em você também. Aqui, ó. Deixa gravada. Tem o parente João Pessoa. Gente, pode convidar, viu? Se você conhece alguém João Pessoa, se você conhece alguém... Recife, das redondezas. Mas você não está aqui, manda pra aquela amiga. Manda pra aquele parente, pra aquela parente sua e fala... Amiga, vai nessa imersão. Amiga, você tem que estar lá. Eu não tô aí, mas você tá. Não perde a oportunidade. Vai ser maravilhoso. Não vai ter online. Eu vi todo mundo pedindo. Faz online. Gente, não tem como. Vai ser só pra quem tá aqui presencial mesmo. Tá? Não tem como fazer isso. Mas quem sabe, né? Depois a gente lança uma imersão aí. É. Depois mais pra frente. Mas esse sábado agora não tem como ser. É presencial. É presencial aqui em João Pessoa. Tá? Não tem como ser online. Quem puder vir. Ana, vem pra Manaus. Ana, faz em São Paulo. Deixa eu contar pra você, gente. A minha agenda tá de um jeito que vocês não têm noção, gente. Eu tô de malas prontas pra Paris. Essa imersão foi feita assim. Porque eu vim tratar minha saúde e nós pensamos em fazer. Então, assim, tá muito corrido mesmo. O que eu tô pensando, que já tá até na agenda lá da plataforma, é a gente fazer uma imersão. O horário. 14 horas. 14 horas o horário. Fazer uma imersão em junho agora. Dia 18. Dia 18. Ah, tá perguntando aqui. É. Como vai ser a imersão? Dia 18. Sábado agora. Sábado, às 14 horas. Tá? O link tá na minha bio. Vai na minha bio lá que vocês vão achar o link lá. Deixa a live gravada. Pode deixar. A minha irmã que me avisou. Ai, que linda. Que bom que você tá aqui. Gente, vai ser... Quem, quem fizer... O hotel a gente vai divulgar amanhã. Não, quem fizer a inscrição já recebe. Já? No link da educação. Você fez a inscrição, você recebe no seu e-mail. O endereço com o seu voucher, com tudo direitinho. Tá? Vai ser aqui em João Pessoa. No sábado, viu? Então, você fez a inscrição, você já recebe lá o hotel, o horário, o voucher. Tudo direitinho. Combinado? Sábado agora, às 18 horas, aqui em João Pessoa. Dia 18, tá? E aí, a imersão que eu vou fazer de despedida vai ser lá em São Paulo. Que a gente não tem data ainda, mas vai ser no início de junho, tá? Porque logo em seguida eu vou ter que mudar pra Paris. Então, gente, eu não tenho. A agenda tá assim, ó. Fala aí pra o pessoal, que tem muitas cidades em Pernambuco, que é pertinho daqui. Pernambuco, quando recite, fica uma hora, uma hora e meia. Pernambuco também. A sua família, uma irmã, uma mãe. Faz em Belo Horizonte, Ana. Gente, não tem tempo mais. Vou falar pra vocês, eu não tenho mais prazo. Já tô de malas prontas pra Paris. Queria fazer em todos os lugares, mas realmente... Mas vamos pensar depois. Mas é, a gente vai. Vamos ver mais pra frente. Exatamente. Gente, então é isso. Vamos ir, né? Que eu tô aqui cheia dos meus equipamentos. E ela já tirou... Já tirou o soro. É porque ela quer fazer nesse braço. Quer fazer nesse braço. Então, vamos mudar o braço do soro, gente. Por isso que eu vou sair daqui pra gente terminar. Mas é isso. Um beijo pra vocês. Vocês querem acompanhar, gente? Tudo que... Vocês querem acompanhar o meu processo aqui, a partir de hoje, assim? Eu quero filmar pra vocês. Eu quero mostrar aqui tudo que a gente tá fazendo a partir de hoje. De tratamento pra nossa saúde. Coisas naturais mesmo. Pra ver se eu incentivo vocês também a cuidar da saúde de vocês. Exercitar o corpo. Treinar. Mudar a sua alimentação. Mudar os seus hábitos. Começar a ter clareza da sua saúde mesmo. Sabe? Se isso faz bem, se isso faz mal. Você vai começar a mudar muito os produtos que você usa. Inclusive, eu conversei com a Fê. Que agora a gente tá pensando... Eu já pensei nisso várias vezes. Não é... Quem me acelga aqui há mais tempo, sabe? Que eu já cheguei a comentar com vocês. Que eu queria lançar um produto de cosmético. Lembra? Acho que ano passado eu falei. Só que aí ficou meio que... Empurrei com a barriga. Porque a gente não teve muito tempo. Mas eu falo que Deus faz tudo no momento certo e na hora certa. Por quê? Que talvez se fosse a Ana lançar um produto de cosmético ano passado. Eu iria lançar um produto com chumbo, com parabenos, com sulfato. Todo produto cheio de metais pesados. A Ana de hoje tem a prioridade de se for lançar um produto... Com compromisso com a saúde. Um produto com compromisso. Então vai ser um produto vegano. Sem parabenos, sem chumbo, sem metais pesados. Um produto que não agride a saúde da mulher. Uma maquiagem que não vai contaminar o teu sangue. Então isso, gente... Eu lembro sim. Quem me segue há mais tempo lembra. Que eu comentei ano passado. Então agora a gente vai... Até conversar com a Fê aqui. A gente tá pensando seriamente em fazer algo pra ajudar. Porque, gente, o que mais tem aí... São influencers, né? São mulheres e homens vendendo produtos que não fazem bem. Só que ninguém sabe. Você acaba comprando... Eu já usei muitos produtos que Influencer divulgou. E que hoje eu joguei no lixo. Porque eu falei, isso não faz bem pra mim. Isso tá contaminando o meu sangue. Isso tá prejudicando a minha saúde. Isso não tá resolvendo o problema. Enfim. Então a gente tem um compromisso com a verdade. E um compromisso com a saúde. Que é mais importante. Não adianta eu vender... A gente falar de algo que não vai fazer bem. Não é só pra maquiar. Então a gente vai fazer uma pesquisa bem funda. A gente tá pensando, né, Fê? Fazer algo bem estruturado. Pra poder trazer aquilo que vai fazer bem pra sua saúde. Tá? Que vai ser bonito. Que vai deixar você bela. Né? Com uma maquiagem bonita. Com o corpo bonito. Com o cabelo bonito. Mas sem prejudicar a sua saúde. Viu? Eu lembro que vocês viram lançaram uma marca. Marca de roupa. Marca de... Pois é. Nós vamos lançar agora. Vamos ver se vai dar. Agora vai dar tempo, né? Porque também, gente, sozinha você não consegue nada. Sozinha você vai ficar só no campo da ideia. Apesar que eu recebi várias amostras de empresas de cosméticos na minha casa. Quando eu falei que eu ia fazer, né? Recebi muita coisa. Mas não foi pra frente. Mas eu acho que quando junta duas pessoas que estão alinhadas, né? Mesmo propósito. Que estão querendo fazer acontecer. Não tem como. Sabe? O negócio vai dar certo. Ó, já pitou de novo. Já pitou. Isso aqui é a limpeza de metais. Vai dar certo. Então eu conversei muito com a Fê. Esse tempo nosso aqui foi bem preposital pra isso. Né? Eu acho que Deus vai mostrando aí os próximos passos. Mas que a gente vai começar agora a tratar a sua saúde. Né? Já escreve aí, gente. Eu vou cuidar da minha saúde. Não. Porque não tem como. Sabe? A gente precisa mesmo. A gente tem que ter um compromisso em cuidar da nossa saúde. Eu vou deixar essa live salva. Porque realmente essa live é uma utilidade pública. As pessoas têm que ouvir. Tudo que vem falar aquilo que a maioria quer esconder. A verdade tem que vir à tona. Então a gente tem que falar mais sobre isso. E eu amo vocês. Tá? Amanhã a gente vai estar aqui de novo. Vou fazer live todos os dias. Vamos falar uma live de devocional, né, Fê? Uma live de devocional. E também a live pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Eu vou cuidar da minha saúde. Exatamente. Isso é um compromisso público que todos nós estamos fazendo. Como eu vim aqui, ó. Fazer um tratamento da minha saúde. Tô aqui, ó. Toda... Furadinha. Furadinha. Mas pro bem. Pra poder fazer essa limpeza do meu terreno biológico. Eu quero convidar você também a ter consciência. E começar a mudar sua alimentação. Mudar seus hábitos. Mudar sua saúde. Eu vou falar uma coisa pra ela. Agora a Fê vai despedir aqui pra gente ir. Pera aí. E é isso, tá? Eu queria falar pra você, principalmente pra você que sofre com cansaço, com fadiga, com indisposição, com queda de cabelo, com dificuldade de foco, de emagrecimento. Ei, tem jeito. É possível você resgatar a sua saúde. É possível você fazer o caminho de volta de resgatar da saúde. E é como a Ana falou, ninguém faz nada sozinho. Hoje a gente teve um momento muito forte no mar. Eu, ela e Deus. E a gente selou o compromisso que a gente não vai mais se envolver em absolutamente nada que não tenha o propósito da saúde. Então esse é o convite. E a tranquilidade que eu quero passar pra você. Sua condição não lhe define o que você é hoje. Se sua saúde não tá legal, se você não tá conseguindo dormir, isso é hoje. A gente vai, nós vamos pegar na sua mão, você conta com esse compromisso meu, de pegar na sua mão e fazer junto, de mãos dadas, esse resgate da saúde, né? A gente lançou esse compromisso. Ó, traz a doutora Fernanda pra imersão da despedida. Estarei lá. Não, eu quero nem saber, gente. E-mail ela, vocês não sabem. Eu falei, você vai tá na imersão de despedida lá em São Paulo. Vai ser maravilhoso, gente. Vai ser agora em junho. Eu vou começar a divulgar esse evento agora, tá? Quem conseguir ir pra São Paulo. Ou revoar Brasil, né? Até logo Brasil. Vai ser um evento muito maravilhoso. Não vai tá só eu. Vai tá também alguns executivos do nosso ecossistema. Vai ser na plataforma internacional. E a Fê vai tá lá também. Eu vou levar muita gente comigo. Vem logo. Ai, Andréia, eu tô chegando. Andréia, calma. A gente vai resolver agora nesses últimos dias de maio. A gente vai resolver tudo. E em junho, eu tô aí. Em junho, nós tamo aí, gente. É isso. Um beijo pra vocês. Até amanhã. Amanhã tem live devocional em frente ao mar, né? Amanhã nós vamos conseguir fazer bem na hora, né? Vamos fazer que horas? Pela manhã? Vamos fazer pela manhã todos os dias. Vamos marcar um horário? Vamos marcar um horário. Pra todo mundo tá, né? 7h45. 7h45? Pode, né? Bora. 7h45 da manhã. Nós temos nossas lives todos os dias, tá? E era pra gente descer rapidinho e fazer lá no mar, né? Sim, vamos fazer no mar. A gente desce aqui, então, né? Sim. Então, bom, gente. Amanhã, 7h45, vai ter live devocional todos os dias. Viu? A partir de amanhã, todo o tempo que eu estiver aqui em João Pessoa, a gente vai lá pro mar fazer live maravilhosa pra vocês. Viu? Beijo. Vou fazer aqui um tchau, um tchau. Ai, peraí. Um tchau. Agora eu posso, porque eu tava toda curvada, gente. Ela tava presa no soro. Eu tava presa. Agora dá dano. Beijo, beijo. Estarei esperando. Até amanhã, então, na nossa live. Amo vocês, viu? Beijo, beijo, beijo. Amei o óculos da doutora. Ai, maravilhosa. Deus abençoe vocês, tá? Um beijo. Um beijo e vou tirar uma foto, Fê. Vamos lá. Um print. Deu? Amo vocês, viu? Beijo, 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 beijo e até amanhã. E bora cuidar da nossa saúde. Beijo.